Eu já sofri assim, mas jamais desisti Cheguei a olhar pra trás, erros talvez banais Tive tanto medo de me machucar Guardei o melhor que eu podia dar O silêncio dói e de fato em si Somente o tempo seca as lágrimas da vida Ainda vejo no fundo do seu olhar Sonhos que me perseguem Teu beijo, o cheiro, sua pele Só hoje sei o que é lutar Pela verdade de um grande amor Se a chama queima é sinal De que a história não acabou Só hoje sei o que é lutar Pela verdade de um grande amor Se a chama queima é sinal De que a história não acabou Tive tanto medo de me machucar Guardei o melhor que eu podia dar O silêncio dói e de fato ensina Somente o tempo seca as lágrimas da vida Ainda vejo no fundo do seu olhar Sonhos que me perseguem Eu beijo no fundo do seu olhar Teu beijo, o cheiro, sua pele Só hoje sei o que é lutar Pela verdade de um grande amor Se a chama queima é sinal De que a história não acabou Só hoje sei o que é lutar Pela verdade de um grande amor Se a chama queima é sinal De que a história não acabou Só hoje sei o que é lutar Pela verdade de um grande amor Se a chama queima é sinal De que a história não acabou De que a história não acabou Não acabou